Agora uma novidade em Sorocaba, que principalmente o pessoal mais jovem vai gostar. Uma faculdade está inaugurando um laboratório de games. Esse laboratório vai ser aberto para todo mundo. Para quem ama jogos eletrônicos, não existe lugar melhor que esse. Uma sala cheia de computadores de última tecnologia. E essa galera aí sabe o que está fazendo. Ninguém aqui está de brincadeira, não. Posso garantir para vocês que não tem nenhum nube jogando aqui, não. Mas, peraí rapaz, o que seria nube? Explica pra gente. Nube é um cara que começou a jogar o jogo e não sabe muito das coisas que ele faz. E ele só basicamente atrapalha, porque ele é um iniciante. Ah, agora sim. Pode até parecer brincadeira, mas a verdade é que esses jogadores são profissionais. E olha só, jogar games está longe daquela ideia de uma pessoa isolada, jogando sozinha em frente ao computador. Vai muito além disso. É difícil de acreditar, mas é um esporte interativo. E a comunicação é fundamental. Pode ir para cima. Pate na torre. Quando você tem interação pelo chat, você pode trocar mensagens com as pessoas durante o jogo. E quando você tem um time, é 100% comunicação. Esse pessoal vai jogar bem aqui, nesse espaço, dentro de uma universidade em Sorocaba. E o lugar é democrático. Não é só o jogador profissional que pode aproveitar. Todo mundo é bem-vindo. A gente trabalha principalmente com o esporte eletrônico. Então a gente tem uma equipe profissional aqui dentro, que vai participar de campeonatos, sendo universitários ou profissionais. Também temos a parte de descompressão. Então a gente traz o processo de tirar o estresse, tanto do aluno quanto do funcionário. Aqui a gente vai trazer várias atividades inovadoras, que vai desde arquitetura até psicologia. Tudo que a gente conseguir envolver com tecnologia, a gente vai trazer produtos novos para a região, como jogos ou como plantas e assim por diante. Agora chega de papo, porque é hora de voltar ao jogo. Tá, eu gosto, só que eu sou noob, né? Sei pouco de videogame.